Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou Sabia fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro E a menina vive a chamar, vem cá, sabia, vem cá Sabia fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro E a menina vive a chamar, vem cá, sabia, vem cá Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, voou, voou, voou E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, chorou, chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou A menina diz, soluçando, sabia, estou te esperando Sabia, responde de lá, não chore que eu vou voltar A menina diz, soluçando, sabia, estou te esperando Sabia, responde de lá, não chore que eu vou voltar Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou Show it up!